Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova da PM São Paulo 2021, não é não, Marcão? É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma correção voltada para o concurso da PM São Paulo. Sempre que termina a prova é aquele desespero, aquele pânico, o pânico de todos os alunos que é matemática, a gente já recebeu algumas mensagens, mas estamos aqui para fazer a correção e para mostrar para você que não foi isso tudo que você está pensando. Na minha opinião, tanto a minha quanto do Renato, várias questõezinhas argentinas aí, não são nada daquilo do que parece. Agora, uma coisa eu concordo com você, é o texto. Realmente, as provas da PM São Paulo não tinham esse texto todo. E, de repente, isso que te deixou nervoso na hora da prova e você te tubiou ali em uma ou outra questão. E, cara, a prova é assim, quando você começa mal, cara, para você se recuperar, né, tem que ter uma cabeça muito boa. Por isso que nas aulas, Renato, eu até brinco, né, cabeça de gelo, né, cabeça de gelo. Porque, realmente, pô, imagina, tu tenta fazer a primeira questão, tu não vai muito bem. A segunda, pô, tu também está ali, pô, e a terceira, cara, acabou a tua prova. Então, a primeira coisa que você viu ali que realmente já te impactou de forma negativa foi o texto. Quando você viu o texto, cara, o teu psicológico já mudou. Você, pô, estou numa prova de português, né, alguns alunos até brincaram aqui com a gente, né, Renato? Pô, essa aí é a prova de português, mas de boa, você vai ver aqui nas correções, de boa agora, sem brincadeira, na correção aqui, com o método do MPP, que, cara, as questões não eram difíceis. Na minha opinião, foram duas questões, assim, nem difíceis, mas, como assim, mais trabalhosas. Pô, foi a questão 27 e a 31 dessa prova, que é a questão do MEI e a questão do café. Não é isso, Renato? A questão do café e a questão do MEI. Para mim, foram as duas mais trabalhosas. O que tu acha, Renato? Não, mesma coisa. A gente estava conversando ainda agora, antes de gravar, e a gente falou a mesma coisa sobre isso. O que complicou tudo foi o texto. E aí você viu um monte de texto, viu gráfico. Você vai ver, cara, a gente sempre fala. A questão de gráfico, cara, são as mais simples da prova. Você ir com calma. E, assim, juntou o tempo de prova também, né? A galera falou muito do tempo de prova. E uma pergunta que eu recebi pra caraca, que a gente recebeu pra caraca. Esse é o novo padrão da VUNESP, gente? Calma aí. Né, Marco? Calma aí. Tá calma nessa hora, né? Porra, a gente acabou de gravar, a gente gravou agora, um curso de exercícios da VUNESP com questões de 2021, 2020 e 2019. As provas não estavam assim. Pra você falar que esse é o novo padrão da VUNESP, ela tem que fazer 10 provas assim. E ela só fez uma. E essa prova tinha muito texto. Vocês vão ver. Quem é aluno do curso vai ver que tudo que tá no curso tá na prova. Não tem jeito, tá? Inclusive, esse sexy, ele faz parte do curso da PM São Paulo também, né, Marco? Então, não tem pra onde. Então, se tu quiser, o nosso curso da PM São Paulo tá aqui, por apenas R$19,78 por mês. Tu começa a se preparar. Tem um ano de acesso, tu começa a se preparar pra próxima prova que deve acontecer lá pra novembro. No segundo semestre. E aquilo, o quanto, papo reto, o quanto antes você começar, melhor. Porque, infelizmente, o aluno é assim. Principalmente aluno de PM, a gente já tá acostumado, né? Ele toma porrada. Ele quer estudar nas vésperas do concurso, achando que existe pílula mágica. Tem aluno que consegue ser aprovado? Tem. Tem aluno que consegue ser aprovado. Mas aí você vai ver o histórico do cara. O cara já tem uma base boa, o cara já vem estudando. Enfim, então isso aí varia de pessoa pra pessoa. Mas eu sempre falo brincando, né? Eu falo que a maioria dos alunos, né, brincando, mas confundo de verdade, né? Com fundo, assim, de verdade. Cara, eu falo o seguinte, brincando, né? Que a maioria dos alunos estão na zona da confusão. O que é a zona da confusão? É a galera que, pô, não estudou numa escola muito boa, pô, trabalha, né? Tem filho. É a galera da correria, né? Então, essa galera, pessoal, de boa, tem que começar os estudos agora. Então, aqui embaixo, né? Como o Renato falou, tá passando aqui, ó. Você vai olhar aqui. Tem o valor do curso, né? Então, não perca essa oportunidade, porque o preço vai mudar, hein? O preço vai mudar desse curso aí. E olha, esse aí já tá com desconto, tá? E o desconto pode mudar. Beleza? Então, vamos começar, Marcão? Bora lá? Vambora comigo. Então, essas foram as nossas, só rapidinho, as nossas considerações com relação à prova. Agora, vamos resolver o que a gente tá aqui pra resolver. Não entra nessa nóia de, esse é o novo modelo de prova da Avonés. A hora que eles fizerem 10 questões, 10 provas seguidas assim, aí a gente fala que é o novo modelo de prova da Avonés. Se você pegar as últimas provas da PM São Paulo, é tudo o mesmo padrão. Então, só uma, a primeira de 2019, essa sim tava difícil, não foi, Marcão? Exatamente. Deixa eu sair aqui pro Marcão meter bronca. Vamos lá. Simbora, família. Vamos lá. Vamos mostrar aqui no papel que realmente as questões eram argentinas, né? Vamos lá. Primeiro passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer pra resolver qualquer questão. É seguir, né? É aplicar, melhor dizendo, o primeiro pilar do método MPP. A primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Ou o método das marcações. Só com o método dos 50, a gente já sabe o que o problema tá pedindo. Beleza? Então, o primeiro passo é aplicar o método dos 50. Então, vamos lá. Começando aqui a primeira questão. Leia a notícia veiculada em um jornal digital. Então, vamos lá. 0,5% das áreas no Brasil, onde o sistema de satélites registram desmate em 2019, tem autorização para o corte das árvores segundo estudo produzido pelo MEP Biomas. Uma frase que substitui corretamente o dado apresentado na reportagem está indicado em... Então, vamos lá. O que que seria esse dado apresentado? O dado apresentado seria a porcentagem. Então, pessoal, qual é a definição de porcentagem? Vamos lá. Porcentagem é toda a fração cujo denominador é 100. Porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar da forma percentual para a forma fracionária. Tá aqui na forma percentual. 0,5%. Só que eu posso representar essa porcentagem na forma fracionária. 0,5%. É a mesma coisa que 0,5 dividido por quanto? Por 100. É toda a fração cujo denominador é 100. Só que aí, você vai ter que fazer aqui algumas manipulações. Qual é a malandragem aqui? Método MPP. Vírgula em cima, repete aí na sua casa. Tem tudo isso no nosso curso de matemática básica. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, se eu arrancar essa vírgula aqui de cima, para compensar, basta acrescentar um zero embaixo. Então, 0,5 sobre 100 é a mesma coisa que 5 sobre 1.000. Já melhorou aí alguma coisa, né? É 5, é a mesma coisa que 5 sobre 1.000. Agora, o que que eu tenho que fazer? Não tem jeito. Agora, eu tenho que simplificar essa fração. Agora, o próximo passo seria simplificar essa fração. Eu vou simplificar aqui por quanto? Por 5. Tanto o número de cima, quanto o número de baixo. Então, vamos lá. Simplificando, ó. No talento. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 1.000 dividido por 5 vai dar 200. Vou até colocar para cá, para ficar melhor. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Então, para ficar mais bonitinho, vou jogar aqui, ó. Simplificando, ficaríamos, né? 5 dividido por 5 vai dar 1. E 1.000 dividido por 5 vai dar 200. O que que significa essa fração aqui, família? Que 1 em cada 200 metros quadrados onde o sistema registrou o desmate no Brasil tem autorização de corte raso das árvores. Então, 1 em cada 200 metros quadrados do sistema onde registraram o desmate no Brasil tem autorização para o corte raso das árvores. Aí você vai olhar aqui nas opções. Aonde tem 1 para 200? A única opção que tem 1 para 200 dou 1 em cada 200 é a letra C de casa que, com certeza, é o nosso gabarito. Olha aí o que está dizendo a letra C só para a gente confirmar a nossa resposta. 1 em cada 200 metros quadrados onde o sistema de satélite registrado do desmate em 2019 tem autorização para o corte no Brasil. Então, família, ratificando gabarito é a letra C essa foi a primeira questão que nós resolvemos na prova e o Renato está voltando aí. Então, essa questãozinha aí na minha opinião é o conceito básico de porcentagem. O aluno tem que saber ali o trivial de porcentagem. O que é 2%? É 2 sobre 100. O que é 10? É 10 sobre 100. Acabou. E Renatão está em lá. Vai detonar a segunda questão. Bora lá. Botei aí. Bora fazer a segunda questão. Vamos lá. Deixa eu botar a caneta aqui. Essa questão aqui é a interpretação. Ah, qual é a parte da matéria? Interpretação, velho. Essa questão é a interpretação. Tá? É você ler e interpretar mesmo. Vamos lá. Monges cirtecienses desenvolveram no fim do século XIII uma escrita numérica usada em mosteiros de toda a Europa por pelo menos mais de dois séculos. Essa escrita oferecia a possibilidade de representar números com um único símbolo e era baseada nos seguintes caracteres. Então, os caracteres... Lembrando, nós estamos fazendo a prova que o aluno enviou. Se eu não me engano, é o modelo 001. Aí você... A numeração é a mesma. Você tem que ver o gabarito. Vai mudar as opções. Então, foca na resposta, tá? Porque daqui a pouco vem o aluno. Ah, a minha... Essa questão você errou. Porque o gabarito é C. E aí, de repente, o gabarito aqui é E. Porque mudou o modelo de prova. Então, foca no resultado, valeu? Estamos usando aqui, ó. São exemplos de números escritos com a simbologia cisterciense. Renato, não entendi nada até agora e não subliei nada. Porque não tem nada para sublinhar no método de 50. Você vai lendo. Para poder interpretar o símbolo cisterciense, é preciso saber lê-lo, ó. Conforme a ilustração a seguir. É aqui que tu tem que botar a tua energia. Porque aqui ele está te mostrando como ler. Ele está falando que esse monstro aqui é 1993. E ele fala, ó. Milhares eu olho aqui. Mil. Aí tem que fazer a referência com a outra tabela. Eu vou deixar para fazer no próximo slide. Que eu botei no próximo slide. Esse aí eu te explico, tá? Beleza. Vamos para o próximo. Interprete o símbolo a seguir e assinar a alternativa que indica o número que ele representa. Tem que interpretar esse. Primeiro tem que aprender a interpretar. Que eu botei aqui. Aqui estão os números. E aqui estão tal que ele deu de exemplo, ó. Milhares. O que ele pegou nos milhares? Mil, ó. Nos milhares ele pegou isso aqui. Está vendo? Nos milhares ele pegou isso, ó. Mil. Porque os milhares eu olho para cá. Tá? Mil. Isso daqui é um mil, ó. Está vendo? Aí o 900, ó. Centena ele sempre olha aqui, ó. 900 foi isso. Está vendo? Centena. Ele está te mostrando. Depois a dezena, tu olha aqui. A dezena. Pegou aqui. É o 90. Por quê? Aqui em cima da dezena, esse cara é o 90. Está vendo? Está tudo ali. Aí o 3. Olha o 3. Olha a unidade, tu olha para cá. A unidade sempre está virada para cá. A unidade. Pronto. E como é que eu sei que isso é o 3? Eu tenho que fazer a referência aqui. Tranquilo? Sabendo disso, eu vou partir. Deixa eu apagar aqui. Eu vou partir para a resolução da questão. Bora lá? Partir para a resolução da questão? Vem comigo, ó. Partindo para a resolução da questão. Deixa eu botar a caneta. Você vai sempre começar pelo milhares. Milhares. Lembrando, milhares eu só vou olhar para cá. Você tem que organizar. Milhares, ó. Milhares é esse cara aqui, ó. Pontinha. Busca nos milhares qual que tem essa potinha. Opa! Só o 4 mil. Essa é a maldade. Pegou? Está aí, ó. Interpretação, cara. Isso aí pode dizer que é raciocínio lógico, né? A parte do raciocínio lógico que cai. 4 mil. Como é 4 mil, galera, eu posso excluir a letra B e a letra C. Tudo bem? Beleza. Então, milhares eu olho aqui. Agora, centena, família. Eu olho para cá. Centena, eu olho para cá. Aí, eu vou pegar esse carinha aqui e vou olhar na centena qual que fica desse jeito. 600, não é? Isso daqui é 700, ó. Estava até marcado de quando eu estava resolvendo. 700, está vendo? 700. O 600 não tem a parte de baixo. 700 tem. Então, aqui é 700. Já posso eliminar a letra D também. Então, eu fico entre a letra A e a letra E. Tudo bem? Agora, como é que eu vou fazer isso? Vou olhar para a dezena, que é o próximo, está vendo? Sendo que a dezena eu tenho que olhar para cá. Cara, eu tenho que olhar para cá na dezena. Sendo que para cá na dezena não tem ninguém. Qual que está aqui que não tem ninguém? Ih, não tem, Renato. Então, é zero. Acabou. É zero. Acabou. Dezena é zero. Pode ter dezena zero? Pode. Agora, vamos olhar para a unidade. A unidade, galera. A unidade. Daqui a gente já matou, mas eu vou te mostrar a unidade. A unidade, a gente olha aqui. Quem está virado para cá na unidade, galera? Em cima. Sempre olhando em cima. Na unidade, é esse cara aqui. A unidade sempre está virada para cá. Então, é três. Esse cara aqui é três. Então, que número é esse? 4.703. Qual o gabarito? Letra E. Marcou o V da Vitória. Beleza? Então, interpretação foi mais uma questãozinha de raciocínio lógico para você quebrar tudo. Lembrando, aqui foi a letra E. Você tem que buscar na tua prova qual foi 4.703. Não é não, Marcão? Deixa eu botar aqui o teu. Está aí o teu, voltou. Estamos juntos. Vou sair. Vamos lá. Vamos embora. Próxima questão. Questão 23. Mais uma questãozinha argentina. Vamos lá. Simbora. Uma empresa está propondo a implementação de eletrificação da frota de ônibus coletivos de uma cidade. O projeto envolve a venda de um ônibus elétrico e o aluguel da bateria pelo período de 10 anos, no qual a empresa se responsabiliza pelo fornecimento, manutenção e recarga da bateria. Para esse projeto, para esse período, o projeto determina um custo de 1 milhão e 860 mil por ônibus. Segundo a empresa, a grande vantagem desse projeto é que a parte desse custo refere-se ao aluguel das baterias e é pago com mensalidades fixas de 10 mil reais, que é o valor aproximado do gasto mensal com o diesel dos ônibus convencionais. Descontado o valor do aluguel da bateria, tem-se que esse projeto considera a venda do ônibus elétrico no valor de... Então, vamos lá. O que ele quer saber na questão? O que o probleminha está pedindo para a gente? Ele quer saber o valor da venda do ônibus elétrico. É isso? Só que ele quer saber o valor da venda desse ônibus elétrico sem o valor do aluguel da bateria. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos encontrar quanto ele gastou com o aluguel da bateria e vamos pegar esse valor e vamos abater de quanto? De 1 milhão 860 mil. Então, para saber só o valor do ônibus elétrico, o que a gente vai fazer? É aí que entra o método dos 50. Só com o método dos 50, você já sabe o caminho. Vamos lá. Ele está pedindo o que no problema? O valor do ônibus. Beleza. Só que ele quer o valor sem o aluguel da bateria. Então, qual é o primeiro passo? É encontrar o valor do aluguel. É encontrar o valor desse aluguel. E tirar do custo total, que é de 1 milhão 860 mil. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo é encontrar o valor do aluguel. Vamos lá. Quanto custa aí o valor do aluguel da bateria? Ele está falando o seguinte aqui no problema. O aluguel das baterias é pago com mensalidades fixas de 10 mil reais. Então, ele paga 10 mil reais por mês. Ele paga 10 mil reais por mês. Então, em um ano, ou um ano tem 12 meses, ele vai pagar quanto? 120 mil reais. Cabeça de gelo. Só ter tranquilidade. 10 mil reais por mês. Então, em um ano, ele vai pagar 120 mil reais. Um ano tem 12 meses. Só que ele alugou essa bateria, o prazo é de 10 anos do aluguel da bateria. Então, eu vou pegar 120 mil e vou multiplicar por 10. Isso daí vai dar 1 milhão e 200 mil reais. Então, esse é o valor gasto com o aluguel da bateria. Então, qual é o valor só do ônibus? Vamos lá. Qual é o valor só do ônibus? Aí é só diminuir. 1 milhão e 860.000.000, menos 1 milhão e 200.000.000. Tudo lindo. Isso aí vai dar quanto, família? 660.000.000. Então, olhando ali as opções, qual seria a resposta correta? Letra D de dado. Beleza? Então, essa questão realmente, na minha opinião, foi uma das mais fáceis aí da prova. Renatão está voltando aí. Agora é com ele. Essa daí foi questão de vida, né? Foi tranquilo, né? Questão de vida. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vou até tomar uma aguinha aqui agora. Valeu. Vai lá. Vou meter o bronco aqui. Bora. Ó, método dos 50 sempre, tá bom? Método dos 50 sempre. Vai começar a resolver uma questão. Use o método dos 50 sempre, 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 sempre. Ó, uma reportagem lançada em 2015, trazia que segundo o livro Guinness dos Recordes, o lá do Maracaibo, na Venezuela, era o lugar com a mais alta concentração de relâmpagos do mundo. Com 250 deles por quilômetro quadrado todo ano. O número de tempestades atinge o seu ponto mais espetacular no ápice da estação chufosa, em outubro. Quando os registros indicam uma média de 40 mil relâmpagos por dia. Meu Deus. Sendo assim, nesses dias de ápice, a média de relâmpagos por minuto é de aproximadamente... Galera, questão tranquila. Por quê? Olha pra cá. Você tem 40 mil por dia. É isso que você tem, 40 mil por dia. Mas ele pede a média, o quê? Por minuto. O que você tem que fazer? Você vai ter que pegar o 40 mil e dividir por quantos minutos tem um dia. Que é a média por minuto do ápice. No ápice é quanto? 40 mil. E aí, você vai ter que dividir por minuto. Agora, você tem que saber, um dia tem quantos minutos? Cara, um dia tem quantas horas? 24. 24 horas. Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, eu vou ter que fazer 24 vezes 60, que dá 1.440 minutos. Então, um dia tem 1.440 minutos. Agora, eu vou ter que fazer o quê? A média de 40 mil por dia. Ele quer a média diária, no dia do ápice, por minuto. Eu vou ter que pegar 40 mil e dividir por 1.440. Acabou. Ó, tuf, tuf no zero. Isso fica 4 mil sobre 144. Pega o bizu. Isso daqui é muito poderoso que eu vou te ensinar. Na hora de dividir pra encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Você vai vir aqui, ó. 40 não é 400. Olha, ó. Você perde maior tempão pensando qual número vezes 144 vai dar 400 ou perde 400. O número tá aqui, ó. Primeiro número na letra A é 3. Na letra B é 2. Na C é 1. Na D é 3. E na E é 2. Tá? Então, ó. 3 vai ficar fora. Por que 3 vai... Eu sei que o 3 vai ficar fora, galera. Porque 144 vezes 3 dá 432. Então, não vai dar. Correto? Vai passar. Então, o 3 tá fora. Então, isso daqui só vai poder ser o 2. 440... Quanto dá? 144 vezes 2. Dá 288. Para 400, né? Vai dar 112. Então, aqui fica 112. Que é 400 menos 288. Tá? Aí, eu vou descer o zero. Nisso, eu já elimino a letra C também. E a letra D, né? Aí, o próximo número, ou é 7, ou é 8. Cara, assim, se tu tem uma maldade, tu já vê. Quando tu diminui 4.000 por 144, não vai rolar C200. Provavelmente vai ser 28. Já até marcaria. O V da Vitória. Mas, se tu não tem essa maldade, não tem problema. Faz aqui 144 vezes 7, ó. 144 vezes 7 dá 1.008. 1.008 para 1.120, sobram 12, né? 1.120 menos 1.008. Vão sobrar 112, perdão. Vai sobrar 112. Correto? Vai sobrar 112. E aí, tu vai ter que botar a vírgula e o zero. Mas, ele falou a palavrinha mágica o quê, galera? Aproximadamente. 27 vírgula alguém aproximado quem? 28. Marca o V da Vitória. Acabou. Fez a questão, dividiu sem ficar sofrendo. Isso que é o mais importante. Você conseguiu dividir aí sem ficar sofrendo e marcou o V da Vitória. Choribola? Questãozinha também tranquila. Vocês ficaram com muito medo. Quando é uma questão complicada, a gente fala. Mas, a questão aqui é uma questão tranquila. Tá bom? Não é uma questão absurda, não. A gente está falando isso não é para te tranquilizar. Para você entender que era possível. Deixa eu sair aqui. O Marcão voltou. Deixa eu sair. Vamos lá. Então, família. Essa prova se resumiu a isso. Várias questões de porcentagem. Muita ideia de porcentagem. E muita ideia de média. Uma outra questãozinha ali de gráficos. Também caiu. Então, vamos lá. A gente vai te mostrar aqui. A gente não vai ficar falando. A gente vai te mostrar aqui. Na resolução das questões. Que não foi tudo isso que você pensou. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Tem um textozinho. Que esse texto serve tanto para a questão 25. Quanto para a questão 26. Então, vamos lá. No final. No final de 2020, uma aeronave da Força Aérea Britânica obteve novas imagens do maior iceberg do mundo. Enquanto este flutuava pelo sul do oceano Atlântico, ao leste da Argentina. Então, aí é o lero-lero da questão. Conhecido como A68A, as imagens do iceberg mostram que o tamanho da sua superfície era de 4,2 mil. Quilômetros quadrados. Um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017. Quando o A68A se desprendeu de um bloco de gelo na Antártida. Agora, vamos lá. Vamos saber o que o problema está pedindo. Questão 65. Quando se desprendeu de um bloco de gelo na Antártida. O tamanho da superfície do iceberg em milhares de quilômetros era igual. Então, vamos lá. Primeira coisa é saber o que o problema está pedindo. Ele quer saber o tamanho da superfície do iceberg quando ele se desprendeu. Então, ele quer saber o tamanho inicial do iceberg. Família, probleminha de porcentagem, já coloca isso na sua cabeça. Todo probleminha de porcentagem, em algum momento, vai rolar uma regra de três. Em algum momento vai rolar uma regra de três. Como é que a gente vai montar essa regra de três? Ele falou aqui para a gente o seguinte. Que as imagens do iceberg mostraram que o tamanho de sua superfície era de 4,2 mil quilômetros quadrados correspondia a um valor 30% menor do que o registrado em julho. quando ele se desprendeu do bloco de gelo da Antártida. Se é 30% menor, significa que ele vale quanto? 70%. O valor inicial é sempre quanto? A nossa referência vale sempre quanto? 100%. Então, quando ele se desprendeu, ele ficou com um valor 30% menor. Então, 4,2 mil quilômetros corresponde a 70%. Por quê? 100 menos 30 vai dar quanto? 70. Então, 4,2 corresponde a 70%. Só que ele quer saber o tamanho inicial do iceberg. Então, como é que vai ficar aqui a minha regrinha de três? 4,2 corresponde a 70 e o valor inicial que eu chamei de X corresponde a quanto? Vai corresponder a quanto? A 100. O valor inicial vale sempre 100. Então, 4,2 corresponde a 70 e X, que é o valor inicial, vai corresponder a quanto? A 100. Aí, um abraço. Cruzou, multiplicou. 70X vai ser igual a 4,2 vezes 100. Esse daí vai dar 420. X vai ser igual a 420 dividido por 70. Ou, ou 42 dividido por 7 vai dar quanto? 6. Então, o valor do iceberg na geleira, né? O tamanho inicial dele era de 6 mil quilômetros quadrados. Gabarito, letra A, D, aprovado na PM São Paulo. Beleza? Renatão voltou aí para quebrar. Vamos quebrar aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Questão 26 é continuação. Mas ela, tu nem precisa voltar no texto. Vai ver, vamos ler. Considere um campo de futebol retangular medindo 100 metros de comprimento e 70 metros de largura. A área de 4,2 mil quilômetros quadrados ocupada pelo iceberg no final de 2020 equivale a quantos desses campos de futebol? Aí você, meu Deus, galera, eu fiz até uma aula na sexta passada de áreas e falei, a área é isso, base vezes altura. Então, primeira coisa, está falando de quilômetros quadrados. Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um campo de futebol, a área de um campo. Então, vamos lá. A área de um campo. Como é que vai ficar a área de um campo? O campo está aqui. Vou até fazer o retângulo. Nem precisava, mas eu vou. Aqui são 100 metros e aqui são 70 metros. Então, a área de um campo vai ser o quê? 100 vezes 70, beleza? Que dá 7 mil metros quadrados. Maravilha! Essa é a área do campo, de um campo. Só que a área que eu tenho são 4,2 mil quilômetros quadrados, né? Então, eu vou ter que pegar essa área e dividir por 7 mil. Mas, muito cuidado. Por quê? Você não pode dividir quilômetro quadrado por metro quadrado. Então, primeiro, você tem que passar, eu recomendo passar, 4,2 mil quilômetros quadrados para metro quadrado, antes disso. E o que é? De repente, você se enrolou nessa aqui, na transformação, que é algo que a galera se enrola mesmo, tá? O que são 4,2 mil quilômetros quadrados? são 4,2 mil quilômetros quadrados, simples assim. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar quilômetro quadrado para metro quadrado. Cara, essa questão aqui, mais uma questão que eu estou falando para vocês. E assim, eu não estou falando isso, pô, Renata, eu me ferrei na prova, tudo é fato. Não, gente, não adianta, eu não vou falar o que você quer escutar, eu vou falar a minha opinião. O que fez essa prova ficar muito cansativa? Diversos alunos nossos, nossos cursos, falaram a mesma coisa. O problema é que o padrão mudou, veio com muito texto. O problema foi esse, aí ficou uma prova cansativa, ainda tinha uma redação, precisava de mais tempo de prova? Sim, com certeza. Tá? Então, vamos lá, vamos passar, vou botar aqui, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e metro quadrado, beleza? Você quer ir do quilômetro para o metro quadrado, correto? E aí, o que é que tu tem que fazer? tu esquece o que você tá e conta aqui os expoentes, ó, quatro, seis, você vai andar seis casas para frente. Como ali não tem vírgula, nesse caso é só botar seis zeros, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, dá isso aqui em metro quadrado. Aí, de lá para cá, tu vem, conta três e vai dar, beleza? esse daí dá quatro bilhões, né? Agora, para chegar na resposta, deixa eu fazer minha divisória aqui, para chegar na resposta, o que você tem que fazer? Tem que pegar esse monstro aí, aí, três, zero, um, dois, três, um, dois, três, e dividir por sete mil, é isso que tem que fazer, beleza? Aí, o que que tu vai fazer aí, galera? Tu vai pegar aqui, vai pegar aqui, ó, os três zeros, tuf, tuf, vai embora, e vai dar, quatro, você vai fazer quatro, dois, um, dois, três, quatro, cinco, divididos por sete, que é só fazer quarenta e dois por sete, que dá seis, e repetir esses zeros, um, dois, três, quatro, cinco, ou seja, quanto dá isso daí, dá seiscentos, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, quanto dá isso daí, dá seiscentos mil, então, quantos campos de futebol? Seiscentos mil, Marco V da Vitória, letra C. Zero trauma? Tudo lindo aí, família? Marcão voltando, sem querer, querer, corococó, quebramos aí mais uma, não é não, Marcão? Simbora, vamos lá, para a próxima questão. Questão 27, vamos lá, essa daqui, como eu falei no início, foi uma das mais chatinhas, na prova, mas vamos lá, um pequeno cultivador de café, está estudando maneiras de agregar valor, na venda do café produzido em sua propriedade e aumentar seu lucro. Até então, cada quilograma de café seco vendido retornava um lucro de R$ 3,50 para esse produtor. aí, ele achou isso muito pouco e criou uma alternativa. Agora que você tem que prestar atenção, ele criou aqui uma alternativa. Qual a alternativa que ele criou? Vamos lá, uma alternativa encontrada foi torrar e moer o café a fim de vendê-lo em cápsulas para o uso em máquinas de bebidas. Desse modo, ele venderia cada cápsula com 10 gramas de café torrado e moído por R$ 1,50, sendo que o lucro corresponderia a R$ 3,50 desse valor de venda. Legal. Considerando que o processo de torrar e moer 1 kg de café seco elimina 1 quarto da quantidade, a nova alternativa de venda fará com que o valor do lucro obtido por quilograma do café seco ou seja, então, ele quer saber o seguinte, com a nova alternativa, qual é o lucro que ele terá por 1 kg de café seco? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o processo. Vamos lá. Nova, vou colocar aqui, nova alternativa. Vamos ver qual é o lucro dele com a nova alternativa. Está aqui no problema. Ele diz o seguinte, ele venderia, está aqui, ele venderia cada cápsula com 10 gramas de café torrado e moído por R$ 1,50. Sendo que o lucro corresponderia a R$ 3,50 desse valor de venda. Então, vamos lá. com a nova alternativa, qual seria o lucro dele? Vai ser R$ 3,50. O lucro dele vai ser R$ 3,50 de R$ 1,50. R$ 1,50. Não é isso? O lucro que ele vai ter agora é esse aqui, R$ 3,50 de R$ 1,50. Fazendo aqui essa continha, como é que fica? Quando não tem nada, subtende-se que é R$ 1,00. Então, vamos lá. R$ 3 vezes R$ 1,50. Vai dar R$ 4,50. E R$ 5 vezes R$ 1,00 vai dar R$ 5,00. R$ 4,50 dividido por R$ 5,00 vai dar R$ 0,90. Então, agora é o seguinte. Qual é o jogo agora? A cada 10 gramas, ele está lucrando R$ 0,90. Beleza? Então, a cada 10 gramas, ele está lucrando R$ 0,90. Só que ele quer saber o lucro dele com 1 kg de café moído. Só que quando ele faz isso, com o café seco, ele perde 1 quarto. Então, vamos lá. 1 kg equivale a 1.000 gramas. Sim ou não? Quanto é que dá 1 quarto de 1.000 gramas? Quanto ele perde? Ele perde 1 quarto de 1.000 gramas. Ou seja, 1.000 dividido por 4. Então, quanto ele comercializa? Qual é a quantidade de café que ele comercializa? Ele não comercializa 1.000 gramas. Porque a cada 1.000 gramas, ele perde quanto? 250. Então, ele comercializa 1.000 menos 250. isso aí vai dar 750 gramas. Então, agora, a gente vai descobrir qual é o lucro dele com 750 gramas de café seco. Quando ele torrar e moer. Aí, acabou, né? Eu vou fazer aqui a regrinha de 3. 10 gramas, eu lucro 90 centavos. 750 gramas, eu vou lucrar quanto? X. Aí, irmão, um abraço. Cruzou, multiplicou. 10X vai ser igual a 750 vezes 90 centavos. Isso daí vai dar 675. X vai ser igual a 675 dividido por 10. X vai ser igual a 67,5. Ou seja, ele vai lucrar 67 reais e 50 centavos. Olhando aqui, o gabarito seria a letra B de bola. Beleza? Essa questão, na minha opinião, foi um pouco chatinha, realmente. Então, se você reclamou dessa questão, eu assino embaixo. ela realmente, ela foi um pouquinho chatinha. Beleza? Então, vamos lá. Renatão voltou aí. Simbora. Deixa eu botar. Pronto. Rural, 28. Vamos lá. Deixa eu ver se foi a 27. Ah, tá. 28 mesmo. Beleza, vamos lá. Vamos fazer essa. Galera, questão de gráfico, eu sempre falo para os meus alunos, cara, questão de gráfico, fica tranquilo, porque geralmente são as questões mais simples. Mas assim, a galera fica nervosa e acaba se enrolando. Então, vamos lá aprender a interpretar o gráfico. Vem comigo. Os gráficos a seguir apresentam a distribuição da população urbana e rural no mundo e no Brasil. Então, tem no mundo e no Brasil. Proporção das populações rural e urbana no mundo. Então, o mundo é esse e aqui é Brasil. Eu botei mais abaixo os gráficos para a gente poder resolver. Vou ficar voltando, tá? Eu botei aqui, essa daqui é do mundo, essa daqui é do Brasil. Botei aqui para a gente. Dado que as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, ao analisar os dados apresentados, olha, isso aqui é importantíssimo. As marcações aos anos estão igualmente espaçadas. Os dados apresentados tem-se que a maioria dos habitantes do mundo, a maioria dos habitantes do mundo, passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de... Aí sim, né? Tu olhou isso e tu... Porra, é matemático ou é português? Prova de português tem muito disso, né? Mas eles fizeram isso na matemática. Enquanto que no Brasil isso ocorreu um pouco mais de quantos anos antes. Os termos que completam, corretam e respectivamente a frase anterior são... Repara uma coisa. Na primeira parte, eu vou olhar para o gráfico de cima. E na segunda, eu olho para o gráfico de baixo. Então, faz as coisas devagar. Vamos olhar para o mundo? Primeiro, ó... Ele quer saber quando passou a ser a maioria... A maioria passou a viver em áreas urbanas. Galera, para ser... Você tem ali o total de 100%. Para ser a maioria, tem que estar acima de 50%. Então, aqui na do mundo, você vai focar onde passou 50% aqui, ó. Foi aqui que passou, ó. Aqui que passa. Vou até... Deixa eu apagar aqui. Vou pegar a borracha. Vou apagar. Agora, deixa eu botar aqui. Caleta. Onde passa 50%? Nesse pedacinho aqui, está vendo? Nesse pedacinho passa 50%. Beleza? Passa 50% ali. E que ano é esse, gente? Vem comigo. Aqui você tem 2000, aqui você tem 2020. E cada pedacinho dele vale a mesma coisa. Ou seja, para você achar de quanto em quanto está sendo marcado, você tem que pegar 2020 menos 2000, né? Fazendo assim que dá 20. E dividir por 4. Ou seja, ali está indo de 5 em 5. Então, galera, deixa eu apagar isso aqui. Então, família, o que você vai fazer ali? Aqui vai ser 2005. Esse pedacinho aqui é 2005. Esse pedacinho aqui é 2010, beleza? Então, eles passaram entre 2005 e 2010, beleza? No mundo, passou a ser entre 2005 e 2010. Entre os anos de 2005 e 2010, que passou a ser mais de 50%. Que é onde aqui, a reta passa a ser maior. Está vendo? Deixa eu até apagar a parte de baixo para você ver melhor. Tranquilo? A reta passa a ser maior ali. Tá? Entre 2005 e 2010. Então, sabendo disso, a letra A está fora, a letra B, a letra C, aí eu fico entre a letra D e a letra E. Está legal? E aí, o que a gente vai ter que fazer, galera? A gente vai ter que pegar aqui e olhar para o Brasil agora. Tá? A gente vai ter que olhar para o Brasil. Vamos olhar para o Brasil agora. Enquanto que no Brasil isso ocorreu pouco mais de quantos anos antes. Agora vamos olhar para o Brasil onde a urbana passou a ser maior. Passou de 50% a urbana aqui. Aqui. E aqui, qual é o ano? Lembra? Que os gráficos estão iguais. Está indo de 5 em 5. Então, aqui é 55. Aqui é 60. E aqui é 65. Então, a partir de 65, a parada começou a ser maior. Correto? O urbano começou a ser maior no Brasil. E aí, uma maneira da gente fazer isso é a gente pegar 2005 e diminuir de 1965. Acabou. Correto? Anos antes. Opa, calma aí, perdão. Deixa eu botar aqui a borracha. Beleza. Uma maneira é a gente fazer isso. 2005 menos 1965. Aí faz a conta normal, né? Aqui fica 9. Aqui vai ficar... Aqui dá 0, né? Aqui vai ficar 10. Dá 4. 0, 0. Ou seja, 40 anos antes. Mais de 40 anos antes. Está aí. Marca o V da vitória. Letra E. Show? Uma outra maneira de você ver isso é está indo de 5 em 5, né? Aí você marca aqui, 55, 60, 65. Beleza? Então, a partir daqui no Brasil foi para frente. Aí você conta quantos espaços tiveram até chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demorou 8 anos. 8 anos não. 8 ciclos, né? Só que ali cada um tem 5 anos. Você poderia fazer... Opa, ficou horrível uma 8. Você poderia fazer assim e aí ficaria 8 vezes 5, que dá 40 anos. Beleza? Mas eu acho melhor achar ali e diminuir. Dá a mesma coisa. letra E há 2005, 2010 e 40 anos sem querer, querer e crococó. Galera, interpretação de gráfico. Eu sempre falo para o meu aluno. Cara, qual é o macete que tem para interpretar gráfico? Cara, fazer questão. Só aprende a interpretar gráfico fazendo questão. Não tem jeito. É olhar, está ligado, beleza? Interpretação de gráfico é isso. Muita gente acaba errando mesmo. Isso é normal. Não é não, Marcão? Mas, está aí. Bora para a próxima. Vou botar aí para o Marcão. Vai. Deixa eu sair aqui. Show de bola. Então, mais uma questãozinha de gráfico. Essa 29, também, na minha opinião, ela foi bem tranquila. E, cara, quem fez o Premunição, no Premunição, coloquei várias questões de gráfico com a ideia de média. Então, exatamente o que caiu nessa prova. Tem algumas questõezinhas de gráfico associadas à ideia de média. ou questãozinha de gráfico associada à porcentagem. Então, não fugiu muito disso. O problema, família, foi o quê? O texto. Isso, eu concordo com você. O problema foi o texto. Vamos lá. Olha como essa questãozinha aqui também foi bem tranquila. Questão 29. Vamos lá. A pandemia da Covid-19 afetou as maiores economias do mundo. Uma das maneiras de perceber isso é o aumento na taxa de desemprego em 2020 quando comparado a 2019. O gráfico a seguir mostra quanto essa taxa aumentou para oito países. a variação anual na taxa de desemprego de 2019 a 2020 comparados. Aí todo mundo está vendo aqui os países. Vamos lá. Vamos continuar aqui com a questão. Depois a gente volta no gráfico. Ao analisar o gráfico é possível identificar os três países que apresentaram maiores variações anuais em pontos percentuais. na taxa de desemprego. Sendo que o Brasil não está ou está entre eles. Para esses três países a média das variações anuais da taxa de desemprego foi igual a os termos que completam correta e respectivamente a frase anterior são. Então como ele está falando em pontos percentuais cara, fica muito claro para a gente que os três países que tiveram a maior variação olhando o gráfico visualmente percebemos que foi o Canadá os Estados Unidos e o Reino Unido é o que vai ter maior variação. Olhando assim visualmente você já percebe isso. Então vamos lá. No Canadá qual foi a variação? Aí eu tenho que diminuir. 9,7 menos 5,7 isso daí vai dar 4% Nos Estados Unidos qual foi a variação? Eu vou diminuir 8,9 menos 3,7 isso daí vai dar 5,2% e no Reino Unido eu vou fazer a mesma coisa para encontrar a variação eu vou diminuir 5,4 menos 3,8 isso daí vai dar 1,6 Beleza então eu já consigo preencher ali o primeiro espaço olha o que ele fala aqui na questão os 3 países que apresentaram as maiores variações anuais em pontos percentuais na taxa de desemprego sendo que o Brasil não está entre eles por quê? Quais foram os países? Canadá Estados Unidos e Reino Unido então o Brasil não está entre eles então com certeza não pode ser a letra B não pode ser a letra C e não pode ser a letra D já eliminei ali 3 opções de cara agora vamos lá o próximo espaço o que ele está querendo? voltando aqui na questão para esses 3 países a média das variações anuais da taxa de desemprego foi igual aí é brincadeirinha de criança né? pô o que é média? média soma dividido pela quantidade então vou somar aqui 4 mais 5,2 mais 1,6 e vou dividir por quanto? por 3 média é a soma dividido pela quantidade então 4 mais 5,2 vai dar 9,2 9,2 mais 1,6 vai dar 10 10,8 10,8 dividido por 3 vai dar 3,6 então a média desses 3 países foi igual a 3 vírgula 6 olhando as opções cabarito letra A de aprovado no concurso da PM São Paulo Renato já deve estar voltando aí pra detonar voltei bora lá vamos lá vamos quebrar tudo aí vamos que vamos essa daqui foi que o Marcão fez vamos fazer a 30 cara outra questão de gráfica a prova te venceu pelo cansaço você está vendo isso então cara o que fazer agora pegar os capos recolher os capos recolher os capos respirar fundo e tu quer realizar o teu objetivo segue em frente nada vence aquela pessoa que não desiste nunca então segue vamos lá pra mais uma dados do levantamento nacional de informações penitenciárias 2014 mostram que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens que tanto para homens quanto mulheres o tráfico é o principal tipo de crime pelos quais essas pessoas responderam os dois gráficos a seguir retratam essa situação e está tudo ali nos gráficos é óbvio que na prova não estava meio eu estou vendo que está meio ruim para ver na prova estava bonitinho segundo os gráficos apresentados as pessoas presas no Brasil em 2014 as mulheres presas que respondem por tráfico correspondiam lá ai você ai meu Deus como é que eu vou fazer galera você reparou o que eu fiz que eu pulei o gráfico por que no dia da prova com certeza você ficou olhando para o gráfico como um louco uma louca e perdeu tempo porque tu não sabe o que tu quer então a gente vem aqui eu quero quem mulheres presas que respondem por tráfico acabou está aqui no gráfico 1 das pessoas presas no Brasil só vou focar na mulher 3,7% mulher acabou os crimes pelos quais esses presos respondem são proporcionalmente do total dos crimes tráfico mulher 60% então o que eu tenho que encontrar eu tenho que encontrar 60% de 3,7% acabou mas Renato como é que eu vou saber isso treino está aqui eu quero mulher presa por tráfico aqui são os presos 3,7% são mulheres mulheres 60% são por tráfico então eu quero 60% de 3,7% e como é que eu faço isso galera família aqui ó multiplica 60 vezes 3,7 no final volta duas casas quanto é que dá 60 vezes 3,7 ó um zero empurra a casa a vírgula pra frente então fica 6 vezes 37 e quanto dá 6 vezes 37 galera 37 vezes 6 isso daí dá 222 ó multipliquei agora volto duas casas o resultado já está em percentual acabou então isso é 2,22% acabou esse macete pra achar porcentagem de porcentagem família você já dá o resultado percentual qual o gabarito letra D acabou meu Deus era só isso era só isso mas assim a prova né Marcão tem vários detalhes na prova tem o nervosismo você já está no terror ali porque muito texto mas com calma depois pega a prova faz sozinho com calma isso é estudar pra concurso isso é estudar né não Marcão não é só eu recebi diversas mensagens de aluno pô fiz todas as últimas provas e essa me ferrou eu perguntei mas você só fez as últimas provas assim pô isso não é estudar não não Marcão cara o aluno resolver prova é um complemento sim é a última parte o R né a nossa segunda técnica o R estudar revisar e exercitar exercitar é a última coisa que se faz a galera que assiste nossas aulas do Youtube de porcentagem com certeza né o cara tivesse cabeça né cabeça de gelo aí não tivesse atordoado porque aí já tá na questão 30 o cara já tá né cansado já tomou muita porrada maluco já aí mas se o cara tivesse aí um mínimo de né concentração pô multiplica tudo e volta duas casas isso aí é quando a gente começa ali a explicar nossa aula de porcentagem no Youtube aí gratuito não é verdade pra falar nem do curso né falar nem do curso exatamente o curso é muito mais completo beleza vai lá Marcão mete bronca aí beleza bora simbora olha aí essa aí é a questão 31 essa daí também cara ela foi meio chatinha tá essa aqui também foi chatinha na minha opinião mas vamos lá uma pesquisa feita com microempreendedores individuais o MEI quem encerra suas atividades teve como objetivo descobrir o principal motivo dessa decisão os participantes da pesquisa indicaram um único motivo sendo que os três motivos mais sinalizados foram primeiro motivo conseguir um emprego segundo motivo não possuir clientes e terceiro motivo não obter retorno econômico juntos esses três motivos foram apontados por 54% dois MEI que participaram da pesquisa além disso constatou-se uma diferença de oito pontos percentuais entre os que indicaram o primeiro e o terceiro motivo e que o percentual atribuído ao segundo motivo é igual a média aritmética simples do percentual atribuído ao primeiro e terceiro motivo sendo assim conseguir um emprego foi o motivo apontado por então vamos lá família se liga aí na parada o que que o probleminha quer ele quer né olha lá o que ele quer ó conseguir um emprego foi o principal motivo apontado por 20% dos participantes da pesquisa 18 ou seja vamos lá ele quer saber o primeiro motivo como é que eu sei que é o primeiro motivo porque ele quer saber a galera que colocou lá conseguir um emprego né então ele quer saber o primeiro motivo vamos lá vamos chamar o primeiro motivo de x o segundo motivo de y e o terceiro motivo de z tudo isso tudo isso tá em percentual tá tudo isso tá em percentual aí vamos lá voltando no problema juntos esses três motivos foram apontados por 54% dos meios então já vou montar aqui ó x mais y mais z é igual a 54% legal aí vamos lá além disso constatou-se uma diferença tô passando tudo pra linguagem matemática de oito pontos percentuais entre o primeiro e o terceiro motivo passando pra linguagem matemática seria x menos z igual a 8% beleza agora vamos lá o que que ele tá falando aqui que o percentual atribuído ao segundo motivo é igual a média entre o primeiro e o terceiro vamos lá o que que é a média é a soma dividido pela quantidade então somando o primeiro com o segundo perdão somando o primeiro com o terceiro e dividindo por dois isso tem que ser igual ao segundo que é o y então é isso que ele tá falando pra gente que o segundo motivo é a média entre o primeiro e o terceiro então o primeiro mais o terceiro dividido por dois tem que ser igual a y aí família olha que lindo o dois tá dividindo então ele vai passar pro outro lado o que? multiplicando então qual é a conclusão que eu chego aqui que x mais z é igual a dois y jogando pra cá ó eu já tenho mais uma equação x mais z é igual a dois y olha que legal então família sem lero lero o que que eu vou fazer agora? cabeça de gelo eu vou pegar de cima e vou aplicar aqui uma substituição no lugar do x e do z eu coloco dois y por quê? x mais z é igual a dois y então vamos lá como é que ficaria aqui essa equação? ficaria dois y mais y igual a 54 três y igual a 54 y seria igual a 54 dividido por três y seria igual a 18% pô Marcão você achou a galera que não possui clientes você achou o y só que ele tá perguntando né pelo x beleza zero trauma o que que eu vou fazer aqui agora? eu vou montar um sisteminha olha como ficou bem mais fácil eu já sei que x menos z é igual a 8% tá aqui ó e x mais z é igual a dois y só que o y vale 18 então dois y só pode ser quanto? 36 aí família fazendo esse sisteminha aqui ó eu mato a questão vou aplicar aqui ó o método da adição ó x mais x dois x menos z com z ó ou ou vai dar zero e oito mais 36 vai dar 44 no talento ficaríamos com x é igual a 44 dividido por 2 x é igual a 22 então família olhando ali as opções qual seria o valor do primeiro motivo que é a galera que conseguiu o emprego é a letra c de casa 22% legal então primeiro eu achei o y para depois eu achar o x ah Marcão poderia achar o x direto? poderia só que aí você poderia também se machucar né você poderia se machucar né eu tenho certeza né eu não vou nem falar nada olha aí as soluções para ver se os caras não fizeram isso né primeiro eles foram na fome de achar o x zero trauma só que você pode se machucar vai te dar mais trabalho né você ali a jogada era você achar o y né para depois você achar o x beleza? essa foi a mais difícil da prova sim essa é aquela né essa é aquela outra duas mais complicadinhas a do aquela da do café do café aquela da figura também cara porque é uma interpretação ali o cara pode se enrolar ela é cheia de pegadinha aquela segunda questão que eu fiz do numeral que deu 4.703 ah lembra? é aquela daí também a galera poderia se enrolar tal vamos lá bora essa daqui essa é chatinha também cara essa daqui tem que tomar cuidado essa daqui é chatinha também tem que ir com cuidado vamos lá alguns deixa eu botar aqui a caneta vai caneta vamos alguns métodos de estimação do tamanho de uma multidão considera o espaço ocupado por cada pessoa presente no evento considera o seguinte método que classifica a multidão nas três categorias a seguir olha só não olha pra isso agora por quê? tu não sabe o que a prova quer então continua lendo velho essa é a maldade que tem que ter e o evento que ocorreu numa famosa Avenida de São Paulo foram estimadas 200 mil pessoas por volta do meio dia e 600 mil pessoas ao final da tarde pronto considerando que o evento ocupou toda a avenida em que ela é retangular e possui 2,5 quilômetros de comprimento e 40 metros de largura para a realização dessa estimativa as multidões presentes ao meio dia e ao final da tarde foram classificadas respectivamente como aí você meu Deus mais uma questão diária o problema é que a questão não foi o que a gente falou texto e a questão foi direta como sempre é então assim gerou muita confusão na mente de vocês galera o que você tem que fazer nessa questão? primeira coisa você tem que achar a área da avenida a avenida deixa eu até botar aqui a avenida tá? a avenida família ela é desse tipo aqui ó aqui são 2,5 quilômetros e aqui são 40 metros beleza? não dá pra calcular a área do jeito que tá por quê? eu preciso fazer o quê? passar quilômetro pra metro tá? então vamos passar quilômetro pra metro ó quilômetro é calma aí deixa eu apagar aqui hectômetro deixa eu apagar aqui a borracha quilômetro hectômetro decâmetro e metro beleza? do quilômetro pro metro são três casas pra frente aí tu vai andar uma aqui e vai botar dois zeros fica 2.500 metros poderia multiplicar por mil tá? então eu vou achar a área da avenida a área da avenida vai ser 2.500 vezes 40 essa é a área da avenida beleza? 2.500 vezes 40 vai dar 100.000 metros quadrados então show essa é a área da avenida tá tudo lindo aqui pra mim beleza? tá tudo lindo eu vou seguir a minha vida vamos lá? seguir a nossa vida vamos lá pra resolver fazer a divisória aqui ah se você é aluno do curso essa aula vai essa correção vai entrar como todas as outras estão lá no nosso curso e você vai ter acesso ao resumo com todas as anotações beleza? agora vem aqui comigo se liga deixa eu colocar aqui agora pessoal o que aconteceu aqui na questão ele fala que no meio dia tinham 200 mil pessoas então eu preciso na real encontrar qual era a quantidade de pessoas por metro quadrado ao meio dia ai Renato como é que eu vou fazer isso? calma amor olha pra cá a quantidade de pessoas por metro quadrado ao meio dia pra você achar isso sabe o que tu tem que fazer galera? tu tem que pegar aqui tu vai ter que pegar a área sobre a quantidade de pessoas tá? pra você achar quantas pessoas tem por metro quadrado você pega a área sobre a quantidade de pessoas ou seja a área 100 mil dividido pela quantidade de pessoas quantas pessoas tinham no meio dia? 200 mil 100 mil divididos por 200 mil show? aí tu vai cortar esse monte de zero aqui tu vai cortar ó truf truf beleza? pegar aqui a canetinha isso daí vai dar 0,5 beleza? 0,5 metros quadrados era essa a densidade show de bola 0,5 metros quadrados essa era a densidade agora eu vou fazer a mesma coisa com a galera que chegou lá que horas? final da tarde tá? vamos lá pra galera do final da tarde pessoal galera do final da tarde ó a galera do final da tarde eu vou ter que fazer a mesma coisa é a área sobre a quantidade de pessoas pra tu saber quantas pessoas tinham ali cada pessoa ocupa quantos metros quadrados 100 mil divididos por 600 mil beleza? vamos cortar aqui o zero vamos cortar os zeros ó vai dar um sexto tudo lindo vamos botar mudar a cor da caneta aqui isso daqui vai dar um sexto né? e aí tu vai ter que dividir um por seis como é que se divide um por seis? dividindo por isso que tem a gente começa o nosso curso com um módulo de matemática básica pra chegar na prova isso daí tá tudo sanado não dá pra dividir um muito seis bota o 0,0 aí vai dar um aí vai dar um sobra quatro né? quatro não vai dar eu posso botar um zero aqui isso daí vai dar seis né? aí vai dar aproximadamente 0,16 que vai começar a se repetir beleza? aproximadamente 0,16 show de bola agora que eu tô sabendo disso o que que eu vou fazer? eu vou comparar aqui ó pra ver quem é quem né? como assim? pra ver quem é quem Renato? vem comigo ó opa mudou a parada? calma aí tava sem a caneta matei a caneta beleza ao meio dia a densidade era 0,5 e ao final da tarde a densidade era 0,16 então ele pediu respectivamente meio dia e final da tarde galera agora que eu sei qual é a densidade o que que eu tenho que fazer? eu tenho que olhar onde ela se encontra por exemplo 0,5 metros quadrados vai tá aí multidões muito muito densas densas ou leves? cara 0,5 quadrado tá aqui ó multidões leves que é de 0,4 até 0,1 então aqui são leves então na frente tem que tá multidões leves a A tá fora a B pode ser a C tá fora e a D tá fora beleza? agora 0,16 galera isso é menor que 0,2 que é que na real 0,66666 beleza? isso vai tá entre quem? entre 0,2 e 0,4? não também não vai dar tá aqui não tá aqui nem aqui só tá onde? aqui então essa daí são muito densas tá? muito densas beleza? muito densas daí qual é a resposta? letra E marca o V da vitória multidões leves e multidões muito densas show de bola então questãozinha chata essa daí também foi chata tá? mas tinha essa interpretação no final o que aconteceu foi aquilo que eu falei as questões geralmente já vão parar ali na área e aí ele pediu isso como é que eu sei que a densidade é calculada por isso? é porque tem que pegar a área e dividir por pessoa cada pessoa ocupa ó uma pessoa ocupa qual área? pega a área e divide pela quantidade de pessoas show de bola? Marcão vai voltar aí pra quebrar tudo com vocês vai lá show sim bora questão 33 vamos lá questãozinha de volume questãozinha de volume só que aqui ele não deu a figura mas nem precisava vamos lá estudos feitos em 2018 pelo Instituto Trata Brasil a partir de dados do sistema nacional mostrou que cerca de 38% da água potável que passa por um sistema de distribuição no Brasil é desperdiçada em vazamentos durante o processo de produção tratamento e distribuição também entram nessa conta desvios ilegais e furtos de água esse volume de água ou seja esses 38% equivale a 7 mil piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias considerando que piscinas olímpicas precisam ter considerando que piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros uma largura de 25 e uma profundidade mínima de 2 metros o volume de água potável desperdiçada diariamente no sistema de distribuição no Brasil segundo o estudo citado é de no mínimo então família vamos lá o que ele está perguntando no problema ele quer saber o volume de água desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição de água no Brasil cara uma piscina a piscina vou até desenhar aqui pra vocês ela tem o formato de um paralelopípedo tá a piscina tem o formato de um paralelopípedo que é mais ou menos isso daqui e qual é a formulazinha pra gente encontrar o volume nos livros didáticos é base é a área da base vezes altura método MPP é o CLA o que significa o CLA comprimento vezes largura vezes altura então não precisa nem da figura é só você lembrar CLA comprimento vezes largura vezes altura então vou multiplicar todo mundo numa linguagem nossa seria multiplicar todo mundo 50 vezes 25 vezes a profundidade que é a mesma coisa que altura né 2 então vamos lá 2 vezes 25 50 50 vezes 50 vai dar 2 e 500 então o volume seria de 2.500 metros cúbicos só que equivale né só que o desperdício equivale a 7 mil piscinas olímpicas então o que que eu tenho que fazer eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 7 mil porque isso aqui é o volume de uma piscina só que o desperdício equivale a 7 mil piscinas então qual é o total de desperdício vai ser 7 mil cabeça de gelo vezes 2 e 500 ó não tá lendo isso aí vai dar 17 milhões e 500 mil metros cúbicos de água só que aí é que tá família o aluno desesperado né o agoniado ele vai querer marcar a letra E só que a resposta não tá em metro cúbico a resposta está em litros aí o aluno tem que saber o seguinte que um metro cúbico equivale a mil litros ou seja pra passar de metro cúbico pra litro eu tenho que multiplicar por mil então multiplicando aqui 17 milhões e 500 por mil isso aí vai sair da casa dos milhões e vai passar pra casa dos bilhões porque eu vou acrescentar ali mais 3 zerinhos então qual é a leitura disso aqui 17 bilhões e 500 milhões de litros de água ou abreviando seria 17,5 bilhões de litros de água então o nosso gabarito a nossa resposta correta é a letra B de bola beleza então essa daí família quem errou né deu mole porque não teve nada de mais aí nessa questão na minha opinião legal o que aconteceu nessa prova vou fazer a penúltima questão agora a gente pode ver o que aconteceu nessa prova né Marcos muito texto e muitas questões que não eram direto tipo calcular a área e já dar a resposta né e muita transformação de unidade reparou isso tinha sempre um porém né tinha um negocinho a mais pra gente fazer que tinha que pensar não era aquela coisa automática na prova por isso que a galera ficou meu Deus como é que não é 35 não vou fazer 34 vamos lá um artigo científico publicado em 2019 mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são dois fatores que pressionam o uso da terra no planeta na ocasião ó número 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados a agricultura agricultura ou a pastagem quase metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados tá aí o gelo né sabendo que a área destinada a pastagem supera a área direcionada a agricultura em 32,5 deixa eu parar aqui não ficou do jeito que eu queria tá supera em 32 a agricultura supera em 32,5 milhões de quilômetros quadrados área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais exatamente isso que eu falei porque essa questão que eu acabei de falar essa questão a gente tem um probleminha do primeiro grau e depois uma porcentagem a gente foi fazendo dois e um dois e um o que tornou a prova mais cansativa tá essa é a diferença ah esse é o novo modelo da Vunesp chegou agora lá no início a gente falou não dá pra falar que é o novo modelo da Vunesp por quê porque é uma prova a hora que eles fizerem dez provas seguidas assim ah sim esse é o novo modelo da Vunesp beleza então vamos lá qual é o total se tu pegar aqui agricultura mais a pastagem né agricultura mais a pastagem isso vai dar 63,7 deixa eu fazer aqui a divisória que eu gosto de fazer deixa eu botar aqui de preto fazer de preto ó agricultura mais a pastagem o que ele fala aqui pra gente ele falou pra gente que a agricultura mais a pastagem é igual a 63,7 beleza e aí ele fala ó a agricultura né aqui embaixo ele fala a pastagem supera a agricultura em 32,5 galera probleminha que sempre relaciona um no outro dá pra colocar numa letra só tá legal então eu vou ter a agricultura e a pastagem show de bola a agricultura e a pastagem ele falou que deixa eu até mudar a ordem pra ficar eu tenho meus toques eu gosto de ficar fica assim acho que fica melhor olha pra cá a gente tem aí a agricultura e a pastagem né a pastagem e a agricultura ele falou que a pastagem supera a agricultura em 32,5 então se a agricultura é x a pastagem é x mais 32,5 show de bola tudo lindo aí eu quero saber a agricultura em relação às áreas continentais então a primeira coisa que eu tenho que encontrar aqui é o valor de quem é o valor de x primeira coisa que eu tenho que encontrar é o valor de x é isso que eu tenho que encontrar primeira coisa e eu vou em busca dele como ué só substituir aqui qual o valor do a é x mais o p que é x mais 32,5 isso tudo igual a 63,7 beleza 1x mais 1x dá 2x igual quanto dá 63,7 aí ó vai ficar vou fazer devagar 63,7 menos 32,5 eu fico com 2x igual quanto dá 63,7 menos 32,5 isso daí dá 31,2 daí 2 está multiplicando vai para lá dividindo então x é 31,2 dividido por 2 x vai dar 15,6 né vamos fazer aqui a pontinha só para ficar bonitinho 15,6 x é 15,6 beleza esse daí é o valor de x agora vamos lá esse é o valor de x eu tenho que achar ele achei agora eu tenho que ver qual o percentual que ele que ele vale em relação a 130 porque ó a área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais tudo porcentagem aí é regra de 3 cara lembra disso porcentagem faz regra de 3 ó vem comigo então fazer a regra de 3 aqui família se liga 130 vou fazer até aqui em cima para você ver melhor tá vamos lá 130 vai estar para 100% por quê? ele quer saber o quanto o outro ocupa né e 15,6 vai estar para x morreu agora o que eu faço? multiplico cruzado por quê? a regra de 3 da porcentagem é sempre multiplicar cruzado e aí como é que fica a minha brincadeira? vem vem vai ficar 130x 15,6 vezes 100 o zero dá 1560 13 tá multiplicando vai para lá dividindo 1560 dividido por 13 por 130 né 130 vai para lá multiplicando vai para lá dividindo né 130 deixa eu apagar aqui cortar o zero 156 dividido por 13 família isso daí vai dar 12 então qual o valor do x galera? o valor do x é 12% maravilha 12% é o valor do x agora tem que ver em qual opção tem isso né? qual opção que tem 12% aí galera? é entre 10 e 14% do solo letra A a minha foi letra E que eu falei no início você tem que ver qual é como é que estão as opções importante é a resposta vai estar entre 10 e 14% do solo não coberto beleza? show que está ali 130 milhões zero trauma tudo lindo Marcão está voltando aí para finalizar show vamos lá chegamos a última a última questão vamos lá vou sair daqui simbora um programa de entrevistas é apresentado simultaneamente na tv aberta e por uma plataforma de vídeos via internet devido a essa estratégia os responsáveis pelo programa vendem tempos distintos de propaganda para serem vinculados na tv aberta ou na internet nos intervalos desse programa esses intervalos sempre tem mais de dois minutos de duração sendo que o programa é retomado simultaneamente nos dois formatos de transmissão sem a interrupção de anúncios as propagandas vendidas para serem vinculadas na internet possuem 15 segundos de duração ou seja acontecem de 15 em 15 segundos enquanto na tv aberta rola de 25 em 25 segundos sendo assim o tempo mínimo de duração nos intervalos dessa propaganda é primeira coisa antes de achar o tempo é saber de que a questãozinha está falando qual é o assunto dessa questãozinha família método MPP ideia de simultaneidade ó ideia de simultaneidade associada a ideia de tanto em tanto tempo cara esse probleminha é de MMC não troca ideia não vai ser feliz ideia de simultaneidade associada a ideia de tanto em tanto tempo a gente já fez várias questões aí no youtube fora do nosso curso né eu nem tô falando do curso tô falando aqui no youtube cara ideia de simultaneidade associada a ideia de tanto em tanto tempo o probleminha é de MMC então o que que eu vou fazer aqui eu vou tirar o MMC entre 15 e 25 aí vamos lá é aquele hang hang por 2 não dá por 3 vai dar 15 por 3 vai dar 5 repete o 25 não dá por 3 agora vai por 5 vai dar 1 vai dar 5 por 5 vai dar 1 vai dar 1 aí é a hora de parar 3 vezes 5 15 15 vezes 5 75 75 75 o que? segundos então a cada 75 segundos isso vai acontecer mas lembrando que 75 segundos 75 segundos equivale a 1 minuto e 1 minuto e 15 segundos eu tenho que desmembrar isso aqui vai cair na resposta correta tá então 75 segundos é 1 minuto e 15 segundos então a primeira vez que isso vai acontecer é em 1 minuto e 15 segundos só que ele fala esses intervalos sempre tem mais de 2 minutos então vai acontecer no segundo momento porque essa simultaneidade ela ocorre de 75 e 75 minutos então qual seria o próximo momento? aí eu vou dobrar isso daqui vai ser 2 minutos e 30 segundos jogar mais 75 minutos perdão mais 75 segundos seria isso seria você dobrar ali o tempo então seria 2 minutos e 30 segundos olhando ali a opção seria a letra C de casa marco V da vitória e vai ser feliz e essa foi a nossa última questãozinha da prova e agora vamos para as considerações finais é isso aí aquilo que a gente falou veio falando a correção inteira né Marcos quer dizer que mudou o molde de cobrado avunés não quer dizer nada o que isso quer dizer quer dizer que eles botaram pra fu nessa prova botando muito texto fugindo do padrão vocês viram que tinham diversas questões bem direto ao ponto pra você cair lá botaram muito gráfico e agora o que fazer continuar estudando continuar estudando no nosso curso tem tudo isso aí te ensina a fazer a porcentagem o grande problema é que muitas vezes o aluno quer a fórmula mágica né Marcos quer que a gente ah quem que vai cair na prova me fala aí o que vai cair na prova cara se eu soubesse o que vai cair na prova meu curso não ia custar 197 reais a vista né Marcos não seria 1978 por mês o que a gente acredita que é no trabalho duro quem segue o método consegue então é isso temos diversos casos vocês já acompanham a gente já sabe de alunos que numa prova tiram 3 depois com 1m11 gabarita então é isso a oportunidade tá aí pra você já começar a se preparar um ano de acesso no nosso curso né Marcos exatamente tá aqui o link aqui embaixo tá passando aqui ó se você olhar aqui tá passando né os valores tudo bonitinho cara matemática é isso aí ela pune né não tem vírula mágica não vai acontecer milagre não tem nada disso aqui aqui existe um método onde se você né seguir ali o passo a passo e persistir né eu sempre falo pros alunos né que a derrota ela não é o contrário do sucesso ela é mais uma etapa do sucesso né então a galera que comprou lá o premonição eu te garanto os assuntos que estavam no premonição caíram na prova vou te mostrar vou te falar aqui ó porcentagem tava no premonição tava porcentagem com regra de 3 tava ah Marcão só que aqui caiu de uma forma diferente claro no premonição não vai tá a mesma questão igualzinho né mas no premonição é a ideia porque eu falei cara dentro dessas 40 questões cara vai tá a ideia ali da tua prova e tinha questão de porcentagem tinha questão de média tinha várias questões de média e as que caíram de média da prova foram de um nível inferior da que tava no premonição porque foi aquela que foi associada ali por exemplo aquela do gráfico pô ela foi bem fácil era somar tudo e dividir por 3 não tinha nem muito o que pensar ali enfim teve questões mais trabalhosas teve questões que fugiram do padrão teve padrão PM né vamos dizer assim só que fugiram por quê? porque tinha um texto e aí na minha humilde opinião acho que pegou aí pra vocês foi o psicológico quando você abriu a prova de matemática você esperava uma coisa você esperava as questões mais objetivas por exemplo questão de área a gente falou vai cair a área do quadrado do retângulo e caiu na prova caiu só que a questão eram duas exatamente só que a questão ela te pedia ali uma coisinha a mais foi isso que pegou antes a questão pô você achava a área você achava o perímetro acabava a questão agora ele pediu pra você pensar mais um pouquinho te deu mais uma informação volume o que a gente falou em todas as horas vai cair o volume do Paranilepip que é o que sempre cai caiu MMC vai cair MMC caiu porcentagem o que faltou foi o cara né Marcão é o que faltou foi o cara o que sempre cai o que faltou foi o cara o cara faltou mesmo porcentagem a roda caiu várias questões de porcentagem mas isso aí a gente sempre falava também enfim probleminha do primeiro grau fração tudo seguiu cara eles cobraram questão pra mudar hora e minuto caiu então assim cobraram a diferença foi a quantidade de textos que se tornou uma prova cansativa correto o que eu aconselho você quer a nossa ajuda se você quiser a nossa ajuda o link tá aqui embaixo 19,78 por mês tu aprende e transforma a tua vida tá segundo cara pega essa prova vai pra uma biblioteca num lugar vazio e refaz ela tu vai ver que tu vai acertar muito mais tá vai acertar muito mais porque tem o que o Marcão falou o psicológico acaba com a gente não é não Marcão exatamente e essa expertise com as provas você só vai pegar com o tempo cara sim não adianta cabeça de gelo pô veio o texto tipo prova do Enem cara mas mesmo tu vê um texto imenso questão ridícula um negocinho ali ou outro só que o cara não tem paciência pra ler pra marcar ali os pontos chaves vence pelo cansaço o cara exatamente o cara não tem paciência o aluno é assim a gente também já foi aluno é uma coisa imediata é imediatista então ele já olha a questão e já quer fazer então se a questão tem um texto já é um obstáculo ali danada pro cara se tiver um gráfico então um gráfico acho que a maioria das questões de gráfico caro pra mim eu tava falando com eles eu falei cara viu o gráfico cara deleta não olha tu não sabe o que ele quer depois tu volta não é não beleza então galera então ó foi um prazer essa foi a nossa correção tamo junto pra cima deles na PM São Paulo continua que o MPP não para vai ser um prazer te ajudar lá no nosso curso com tudo isso valeu um beijo valeu família um abraço o resumo da aula vai ficar pros alunos tamo junto valeu galera um abraço abraço Obrigado.